Olha que a hora de jogar o cabelo Se o Senhor está em volar E conseguimos todos estar no braço espontinho Em Deus, Senhor, ó liberdade Deus afia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, ó pátria amada, salve, salve Grazi no sonho de Deus o céu e o fim Que a morte e a esperança a terra desce Sem o teu formoso céu de sonho límpido A imagem do cruzeiro esplandece Girante bem na própria natureza És velha e forte, padre do colosso Se teu futuro espelho está no rio, só a terra adorada Em outras vilas do Brasil, ó pátria amada Os pinhos destes só mais mães E fazer o pelo mundial, só a terra adorada O Brasilam, só a terra, ó pátria amada E valeu outset! Não é periodo! Com a terra com a terra, não é verdade! Amém. É nóis. É nóis. É nóis. Tá bom. Vamos lá. Aos no futuro e glória no passado. Mas segue da justiça para o povo. Amém. Verás, meu filho, ter uma voz e a outra. Vem que ninguém te adora, a própria morte. Vem que era adorada. Entre as minhas que me assinou a pátria amada. Eu sei, meu Deus, que só és mãe de ti. Pátria amada, Brasil. Vem, vem, vem. É nóis. É nóis.